Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, aqui é a Q e hoje eu tenho uma dica incrível pra você que quer comprar crédito pra usar nos jogos. O melhor e mais confiável pra isso é o site da Gifts Bazaar. Logo que você entra no site você já vê que é de fácil navegação e eles contam com os principais games cards, como League of Legends, Playstation, Xbox, Nintendo e Steam e tem até código de Free Fire e Valor. Então você que quer presentear algum amigo ou até você mesmo, dá uma olhada no link que tá na descrição desse vídeo onde você pode comprar os códigos por um preço muito mais acessível que no próprio jogo. E eles contam com alguns serviços de iFood, Spotify, Uber e até Netflix. Então entra aí no site deles e dá uma olhada e eles contam com as principais formas de pagamento também, dá pra você comprar até por boleto. E esse código chega em poucos minutos no seu e-mail. Legal, né? Então fiquem agora com uma gameplay de jet e até logo. Ah, mano, Brise, cara. De morte lenta. Alô! Oi. Bom dia. Ai, eu tô de jet, tô de jet. Bom dia. Tô tonta já. Tô tonta. É B? Já entrou, bicho. Tá, tô indo igual uma cavala. Puta. Nossa, só tomou. Ficou tudo errado ali, mano. Acho que não tem muito o que fazer, né? Tem cinco caras vivos ainda. Tô tonta um jogador vivo. Ah. Morrer aqui dá mais gold, mas estraga o KVA, né? Peraí, peraí. É, eles vão entrar. Ai, gente. Ai, gente. É dois. Double door. Tô tentando. Ai, eu falei, mano. Ai. Agora eu não tenho dinheiro pra nada. Que legal. Eita, boa. Nossa, aquele headshot varado foi ótimo. É porque o cara tá... Agora eu vi. Ah. Oi. Foi ele mesmo. Geralmente o cara foi a mesma place. Ah, velho. Cara, eu dei esse mapa. É B? Meu Deus, para, 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 para. Boa. Aí. Aí. Ai, eu tava olhando pra cima, mano. Tinha um negocinho ali. Eu tava... Que que é isso, laranja? Esse mapa deixa meus olhos ardendo. Filha da mãe! Ah, é verdade. Dá pra pular. Mas se você pular a acelera, aí eu sabia. Ah, é. Tava muito na cara. Encontrei, merdinha. Droga. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Olha aqui o pistolinho. Você viu? Peguei ali pelas costas aqui, ó. Eles não contam com a minha astúcia. No cantinho, em cima. guarda lá. Então, depois, vai. Pera aí. Pera aí, gente. Eu tô aí também. Atrás, atrás, atrás. Boa! Boa! Cadê? 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 Tô bem louca aqui. Tem ninguém lá, gente. Entra aqui. Nossa, Double Door. O cara não me escutou, véi, aqui. Ah, vou plantar aqui na mina que tá lá. Acho que ela não vem. Ela vier, ela é muito corajosa. Eita, morreu com o quê? Ele foi sozinho. Tô aqui na B. Então não tem. A demo. Espero que ela tá por aqui. Nossa, os caras são... Sério, os caras são muito ruins, eles estão perdendo uma bala pra mim. Como é que pode isso? Cara, filha da puta. Arrombado. Morre. Ai. É apenas... Caraca, mano. Vai aparecer. O cara não morre. Cara de metal. Ai. Ai. Os caras tão me perseguindo aqui. Ai. Ficou dentro dele e dá rolê. Nossa, rimou, né? Não saiu. Não saiu. Será que vai resetar? Acho que não, né? Se fosse no laudo, resetava. Nossa, o que é isso? A mulher ficou invisível. É... Galera. Só tem eu e você agora, Jean-Louis. Tá, não é smoke, eu acho. Tem janela. Nossa, janela, acho. Pior que é spike ali, mano. Meu Deus, que susto, cara. Achei que você não ia atirar, mano. Demorou muito pra atirar. Sim, ficou olhando pra cara dele, assim. Nossa, que susto. Ficou tipo uns dois segundos olhando. É, ficou tipo olhando assim. Ah, não, rapaz. Que susto. Que susto. Ai, cadê? Inscreva-se no canal Legenda por Sônia Ruberti